Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Val Gomes, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Neste vídeo-aula, vou fazer com vocês a segunda parte do tapete Lucinha. Mas, antes de eu falar mais sobre esse tapete, eu quero agradecer você que já é inscrito aqui no canal e tem assistido e compartilhar os vídeos com seus amigos e seus familiares nas redes sociais. E também quero convidar você que ainda não é inscrito, mas tem assistido os nossos vídeos, a inscrever-se. E ao inscrever-se, ative o sininho de notificações logo aqui abaixo, para que você seja notificado de primeira mão a todas as novidades postadas aqui no canal. E também já temos a opção Seja Membro, seja um apoiador aqui no canal. Você que pode estar nos apoiando, basta clicar na opção Seja Membro e você vai estar contribuindo para o bom crescimento do canal Val Gomes Crochê. Esta peça que vocês estão vendo, ela ficou com as medidas de 60 cm de comprimento por 40 cm de largura. Trabalhada com o barbante número 6, nas cores bege, marrom e o amarelo mesclado. Vamos precisar também de uma agulha para crochê 3,5 e uma tesoura para cortes e arremate dos fios. Vamos ao passo a passo? Na primeira parte do passo a passo do tapete do Sinha, eu fiz a base do tapete. Iniciando com uma carreira de pontos baixos e uma carreira de pontos fantasias. Trabalhando com ponto alto e duas laçadas. Então, segui uma carreira de ponto baixo, uma de fantasia, um ponto baixo, uma de fantasia. Por 38 voltas. Depois, fiz uma volta em pontos baixos. Então, a partir desta última volta, nós ficamos na sequência aqui, com um total de 40 carreiras de pontos trabalhados, tá, pessoal? 40, incluindo esta última voltinha aqui de pontos baixos. Vou trabalhar agora com o marrom, iniciando aqui com um nozinho, se preferir, pode dar dois nozinhos. Você pode amarrar em qualquer canto, tá, pessoal? É opcional. Faço um ponto baixo e uma corrente, formando o primeiro ponto alto. Se você quiser, você pode subir três correntinhas. Construo mais um ponto alto, duas correntes, no mesmo espacinho de duas correntes, mais dois pontos altos, formando um leque. Preste muita atenção aqui, pessoal. Olha, para não perder essa primeira correntinha. Nessa primeira correntinha, você observa que já não é mais as correntinhas, já é do primeiro ponto baixo. Faço aqui um ponto alto. Vou construir um ponto alto para cada correntinha até o próximo canto. Cheguei no canto, antes das duas correntes, faço o último ponto baixo. No espaço de correntes, construo dois pontos altos. Faço duas correntes. Volto no mesmo espaço de correntinhas. Construo mais dois pontos altos. Formando a viradinha do canto. Muita atenção aqui, ó, que ao lado já tem uma correntinha. Nessa correntinha, construo um ponto alto. Sigo construindo um ponto alto para cada ponto baixo da carreira de base. Ou seja, da carreira anterior. Olha, ficou assim o canto. Vou adiantar, quando chegar no próximo canto, volto passando a quantidade de pontos altos pra vocês, que eu fiquei na parte maior da peça. Eu já adiantei aqui a outra lateral, e vou passar a contagem que eu fiquei pra vocês na parte maior, que é a parte do comprimento, e na parte menor da largura. Na parte maior, contando do primeiro ponto aqui, após as duas correntes, até o último ponto aqui, antes das duas correntinhas, eu fiquei com 59 pontos altos. Na parte menor, contando do primeiro ponto alto aqui, até o último ponto alto, com total de 37 pontos altos, ok? Agora, é só seguir construindo ponto alto sobre ponto alto, conferindo os pontos. É muito importante que a mesma quantidade de pontos que você fica numa lateral, você fique na outra, e nas pontas, na parte menor também, tá, pessoal? Ah, Val, mas o meu faltou um ponto, e agora, o que que eu faço? Então, você, na próxima volta, você vai construir um aumento, nós vamos fazer mais uma carreira de pontos altos, certo? Se faltar, aí você vai apenas aumentar assim, ó, fazer dois pontos altos no mesmo espaço de pontos. Se sobrou, você vai ter que diminuir, então, você vem aqui, você faz meio ponto alto num ponto baixo, meio ponto alto no próximo ponto baixo. Fiquei com três linhas, dou uma laçada, passo as três de uma vez, porque daí eu diminuo um ponto. Na próxima volta, eu vou ficar com apenas uma correntinha aqui para trabalhar. Essa é a forma de diminuir os pontos, ok? E para aumentar, construa dois pontos sobre o mesmo ponto alto. Vou adiantar, quando chegar aqui, volto para finalizar com vocês. Eu parei aqui, pessoal, para explicar um detalhe para vocês. Sempre, nós vamos fazer a primeira lateral da parte menor, e a lateral da parte maior. E vamos conferir os pontos. Na parte maior, eu fiquei com 59 pontos altos. Na parte menor, eu fiquei com 39 pontos altos. Então, até aqui, ó, no espaço de duas correntes, eu construo dois pontos altos e faço a contagem. É importante que você faça a contagem aqui, porque se estiver faltando pontos, ou se estiver ponto a mais, você já desmancha esta parte para aumentar ou para diminuir, antes de fazer a outra lateral da parte maior. Então, você conta daqui. Do primeiro até o último ponto aqui, antes das duas correntes, você tem que estar com 39 pontos altos, certo? Aí, faço duas correntes, e vou iniciar a contagem já da parte maior. Então, aqui será o meu, os dois primeiros pontos altos. Nesse mesmo espaço, construo dois pontos altos. Aqui é muito importante, quando sairmos... Para não esquecer esta correntinha que eu tenho aqui ao lado, pessoal, tá? Porque senão vai ficar um ponto a menos, ó. Então, esta correntinha já é um ponto. Construo aqui um ponto alto. E sigo construindo agora um ponto alto para cada ponto baixo. Ah, Val, quando eu cheguei ali no final, faltou um ponto. E agora? Então, antes de você fazer esses dois pontos aqui do leque, você já faz um aumento. Construa dois pontos altos sobre o mesmo ponto alto, para dar a quantidade exata de pontos que você precisa. Ah, Val, eu tava construindo os pontos, sobrou um ponto, ficou com 40 pontos. E agora, o que que eu vou fazer? Antes de construir esses dois pontos aqui do leque, você trabalha com esse padrão. Em um ponto baixo, faça meio ponto alto. No próximo ponto baixo, meio ponto alto. Ficando com três linhas na agulha, lace e passe as três. Que aí, você está lá diminuindo um ponto, certo? Se sobrar, faça a diminuição. Se faltar, trabalhe com dois pontos sobre o mesmo ponto baixo, ok? O importante é que fique com a mesma quantidade de pontos em todas as laterais. Na parte menor, com 39. E na parte maior, com 59 pontos altos. Vou adiantar, vou chegar no final, volto para concluir a volta com vocês. Cheguei no final da carreira, venho no primeiro ponto alto, na terceira corrente. Se você fez com três correntinhas, no meu caso aqui, eu pulo ponto baixo. Na correntinha, faço um ponto baixíssimo. Aí, é só conferir se você ficou de canto a canto com 59 pontos altos em cada lateral da parte maior. E 39 pontos altos em cada lateral da parte menor. Nós vamos construir mais uma carreira de pontos altos. Para iniciar a próxima volta, eu introduzo a agulha no próximo ponto alto, faço um ponto baixo e uma corrente, formando o meu primeiro ponto alto. Se você preferir, você pode construir pontos baixíssimo até o meio do leque e iniciar no meio do leque. No meio do leque, construo dois pontos altos. Duas correntes, mais dois pontos altos. Dou uma virada e sigo construindo ponto alto sobre ponto alto até o próximo canto. Observando sempre, para não deixar nenhum ponto alto para trás, inclusive aqui, ó. O primeiro ponto trabalhado do canto. Segui construindo ponto alto sobre ponto alto. Aqui no canto, faço dois pontos altos no espaço de correntes. Duas correntes. Dou uma virada, porque já vou trabalhar na outra lateral. Mais dois pontos altos no espaço de correntes. Formando aqui o canto. Muita atenção aqui nesse primeiro ponto alto para não pular ele. Passo ponto alto sobre ponto alto. Sigo construindo ponto alto sobre ponto alto. Cheguei no outro canto. O mesmo procedimento que eu fiz na carreira anterior, eu faço nessa. Antes de fazer as duas correntinhas, eu confiro a contagem dos pontos. Do primeiro ponto ao último ponto aqui. Fiz ponto alto sobre ponto alto. E no meio do leque, dois pontos altos. Eu fiquei com um total de 63 pontos altos. E na parte menor, que é a parte da largura, do primeiro ponto ao último aqui, antes do espaço de correntes, fiquei com um total de 43 pontos altos. Certo? É muito importante essa contagem, porque quando formos fazer essa lateral aqui, nós observarmos já se vai dar certo, se vai precisar fazer aumento ou diminuições, como eu já orientei vocês. Aí, é só seguir agora com o padrão nos cantos. Deixa eu fazer o ponto aqui que desmanchou. Então, faço duas correntes, mais dois pontos altos. Não esqueça de observar sempre, se você não está fazendo isso aqui, ó, construindo ponto alto já aqui. Logo ao ladinho aqui do leque, nós temos uma correntinha nessa correntinha, temos que fazer o ponto alto, senão vai ficar com ponto a menos. Aí, sigo construindo ponto alto sobre ponto alto, repito o padrão no próximo canto. E quando chegar no final da carreira, finalizo no primeiro ponto alto, na terceira corrente, com um ponto baixíssimo. Estou chegando no final da carreira, é muito importante, sempre que você estiver chegando no final, conferir a quantidade de pontos. Pois, se estiver sobrando um ponto de diferença do outro lado, você tem como fazer a correção aqui, ou se estiver faltando, você também tem a opção de estar aumentando aqui no finalzinho, ok? Inscreva-se, ó, concluo aqui os dois últimos pontos. Lembra que eu iniciei aqui no segundo ponto alto? Então, neste ponto aqui, ao lado do ponto, primeiro ponto alto, eu ainda tenho mais uma correntinha, eu tenho que fazer mais um ponto. introduzo a agulha, pulando o ponto baixo na correntinha, faço um ponto baixíssimo, corto e arremato o fio. Antes de fazer o arremate, eu dou uma alongada no fio, introduzo a agulha aqui no mesmo lugar que eu finalizei, laço o fio para trás. Como eu já disse, é a forma que eu estou fazendo o acabamento, mas você pode fazer da forma que você já está acostumado. Passo o fio pela laçada e dou uma travadinha. Depois, é só finalizar com os três nozinhos de acabamento. A próxima volta, nós vamos construir as florzinhas com barbante amarelo mesclado, ou na cor da sua preferência, amarre o fio no canto da sua preferência. O meu eu amarrei aqui onde eu finalizei a carreira, certo? Faço aqui um ponto baixo e duas correntes, formando o primeiro ponto alto. Se preferir, pode iniciar subindo três correntinhas. Faço mais um ponto alto. Uma, duas, três correntes. Ficou assim. Laçada, vou vir aqui, pessoal, pulando o ponto baixo, a primeira, na segunda corrente, introduzo a agulha, ó. Faço um ponto alto. Laçada, volto novamente nessa mesma corrente, construo mais um ponto alto. Fiquei com três pontos altos. Faço mais dois pontos altos nesse espaço de duas correntes, formando a minha primeira florzinha, ou ponto fantasia, como você desejar chamar, certo? Como depois elas vão se transformar em florzinhas, então, eu já estou falando florzinha desde aqui. Saindo do espaço de duas correntes, eu pulo um, dois, três pontos altos, laçada, no quarto ponto alto, construo um ponto alto, dois pontos altos. No mesmo espacinho, subo uma, duas, três correntes, laço o fio, vou vir aqui, pessoal, ó, nesse espacinho aqui, ó, onde dá pra ver visível o buraquinho. Construo um ponto alto, construo um ponto alto, laçada, agora vem aqui, ó, na terceira corrente do primeiro ponto alto, tá vendo? Introduzo a agulha, faço um ponto alto. Então, eu fiquei com três correntes, um ponto alto aqui nesse buraquinho, um ponto alto aqui na terceira correntinha deste ponto alto. Laçada, volto no mesmo espaço, construo mais dois pontos altos, formando a segunda florzinha. A partir daqui, vou trabalhar com esse padrão, pulando quatro pontos altos, ó, um, dois, três, quatro. No quinto ponto alto, introduzo a agulha, construo dois pontos altos, Três correntes, laçada, venho aqui nesse espacinho, um ponto alto, ó. Laçada, venho aqui na terceira corrente do primeiro ponto alto, introduzo a agulha, faço mais um ponto alto. Volto no mesmo espaço, construo dois pontos altos. Pulo um, dois, três, quatro, novamente, no quinto ponto, dois pontos altos. Três correntes, laçada, venho nesse espacinho, um ponto alto. Laçada, na terceira corrente do primeiro ponto alto, introduzo a agulha, laço o fio, construo mais um ponto alto. Laçada, volto, construo mais dois pontos no mesmo espaço. Sigo com esse padrão, pulando quatro, e no quinto ponto, fazendo uma florzinha, até chegar aqui no próximo canto. Vou dar uma adiantada e volto pra fazer com vocês. Estou chegando no final aqui, já no outro canto. Observe que aqui, eu tenho um, dois, três, quatro pontos altos. Então, aqui no início, eu pulei apenas três. Aqui, eu vou ter que pular esses quatro. E no espaço de duas correntes, já faço a florzinha. Com dois pontos altos, três correntes. No espacinho aqui, um ponto alto. E um ponto alto na terceira correntinha do primeiro ponto alto. Volto no espaço de correntes, já virando assim, pra facilitar, construo mais dois pontos altos. Como eu pulei quatro pontos aqui, pessoal, pra não ficar desigual, eu vou pular quatro aqui também, tá? Então, eu pulo quatro, no quinto ponto alto, construo a próxima florzinha. Se você achar que está repuxando, você pode pular apenas três. Faço dois pontos altos, três correntes. O primeiro ponto alto no espacinho. O segundo ponto alto na terceira corrente do primeiro ponto alto. Mais dois pontos altos no mesmo espaço. Olha, ficou assim o canto, ó. Tem que ficar bem suave, tá, pessoal? Se ficar repuxando, ou se ficar sobrando muito pontos, né? Aí, temos que fazer um ajuste. Mas eu acredito que o seu vai ficar assim, como o meu. Agora, sigo com o padrão. Pulando um, dois, três, quatro. No quinto ponto alto, Uma florzinha. Até o próximo canto. Em todos os cantos, vou trabalhar com esse padrão. De uma florzinha no espaço de duas correntes. Certo? Vou dar uma adiantada. E volto para concluir a carreira com vocês. E passando a quantidade de florzinhas que eu fiquei em cada lateral. Segui construindo as florzinhas. Cheguei no próximo canto, fiquei com apenas três pontos altos restantes. Então, eu pulo esses três pontos. E no espaço de duas correntes, construo mais uma florzinha. Com dois pontos altos. Três correntes. Aqui, como eu já disse, pessoal, é opcional. Ou você pode fazer os dois pontos altos aqui nesse espacinho. Ou você pode fazer um aqui e um aqui na primeira correntinha, tá? Deixa eu mostrar pra você como fica. Você vai observar que não dá diferença, ok? Ó. Independente se você for fazer os dois aqui ou aqui, o efeito é o mesmo. Certo? Feito os dois pontos altos. Volto no mesmo espacinho, construo mais dois pontos altos. Quando você chegar no canto que você pulou apenas três, na virada, pule apenas três. No outro canto, eu tinha pulado quatro aqui. Então, quando eu virei, eu pulei quatro pra ficar igual o cantinho, tá? Nas duas laterais. Agora, viro, pulo três, no quarto, introduzo a agulha. E faço dois pontos altos. Três correntes. Venho aqui, faço mais dois pontos altos. Então, os pontos altos que eu estou fazendo, eles estão ficando cruzados. Olha. Parece que é difícil, tá, pessoal? Mas não é. É super fácil de fazer esse ponto. Volto no mesmo espaço, construo mais dois pontos altos. A partir daqui, sigo pulando quatro pontos altos. E no quinto ponto alto, repito a florzinha. Até o próximo canto. Quando você chegar aqui, você vai ficar com quatro pontos altos restantes. Você pula os quatro pontos, faz a florzinha. Na outra lateral, pula os quatro e inicia no quinto ponto. E depois, é só dar sequência. Pulando de quatro em quatro e fazendo no quinto ponto. Ok? Vou adiantar. E volto para concluir a volta com vocês. Estou chegando no final da carreira. Fiz aqui uma florzinha. Observe que eu tenho aqui, antes de concluir a volta, três, cinco, oito pontos altos. Então, vou contar aqui. Um, dois, três, quatro. No quinto ponto, faço uma florzinha. Com dois pontos altos. Três correntes. Volto aqui, construo mais dois pontos altos. Esses pontos, eles ficam deitados, sobrepondo os dois pontos altos. Volto no mesmo espaço. Construo mais dois pontos altos. Como eu disse, aqui é opcional, tá? Se você quiser fazer os dois pontos altos nesse espacinho, faça. Ou tem a opção de fazer um aqui, outro na primeira correntinha do primeiro ponto alto. Agora, eu pulo esses três pontos altos aqui na terceira corrente do primeiro ponto alto. Introduzo a agulha, faço um ponto baixíssimo. Corto e arremato o fio. Nesta volta, não tem como eu dizer pra você como a sua volta vai ficar, porque tudo vai depender da extensão do ponto de cada um, pessoal. Agora, se você tiver o ponto muito apertado... Nossa, Val, meu ponto é muito apertado, tá ficando repuxado aqui, tá apertando. Aí, você segue pulando de três em três. Pule três pontos no quarto, faça uma florzinha. Pule três no quarto, faça uma florzinha. Ou vá intercalando, tá? Faça uma florzinha, pule três. Depois, faça outra, pule quatro. Uma florzinha, pule três. Faça mais uma florzinha, pule quatro. Até chegar no canto, tá, pessoal? Vou construir uma carreira de pontos altos com barbante marrom escuro. Eu vou iniciar aqui, ó, um ponto antes do que eu finalizei, mas você pode iniciar no ponto da sua preferência. Eu não vou iniciar no meio do leque aqui, da florzinha, pra não dificultar pra você que é iniciante. Vou iniciar aqui pra ficar mais fácil a explicação. Subo uma, duas, três correntes, formando o primeiro ponto alto. Se desejar, pode fazer um ponto baixo e uma corrente. Venho aqui no próximo ponto alto, ó, já dessa florzinha, construo um ponto alto. Faço. Uma, duas correntes. Venho aqui, eu vou pular as três correntinhas e o primeiro ponto alto. No segundo ponto alto, atravessa a agulha, ó, deixando esses dois aqui, tombo para trás. Venho aqui, laço o fio, ó. Passo aqui, pessoal, olha onde eu estou passando. Por baixo desses dois pontos, ó. Certo? Fiz bem devagar pra você acompanhar. Aí, faço aqui um ponto alto. Novamente, ó. Dou uma laçada, introduzo a agulha por baixo desses dois pontos, tombo para trás, faço ela sair desse espaço lá atrás, ó. Laço o fio aqui, trago pela frente, ó. Vou passar aqui por baixo desses dois pontos, ó. Levando para trás, certo? Tô fazendo bem devagar pra você acompanhar. Feito os dois pontos altos, faço uma, duas correntes. Dou uma laçada, repito esse padrão. Com mais dois pontos altos aqui. Atravessando a agulha de trás pela frente, passando por baixo dos dois pontos, levando para trás. Laço o fio, trago pela frente e passo por baixo dos dois pontos. Faço duas correntes. Você vai fazer esse processo e vai observar como ficou o seu canto. Se ficou sobrando ponto ou se ficou faltando. Aqui eu fiz duas correntes, eu vou vir aqui, ó. Pulo o primeiro no segundo ponto alto. Pulo para o próximo e faço mais um ponto alto, ok? Val, ficou sobrando muito ponto aqui. Então, faça apenas uma correntinha de separação. Mas aqui no meio, na curvinha do canto, tem que ser duas correntes. Aí, é só seguir com esse padrão. Laçada, introduz a agulha, pegando aqui o terceiro ponto. Pra facilitar, você pode abaixar essa parte aqui dos dois pontos e trabalhando aqui, ó. Então, esse terceiro ponto alto, ele se transforma em alcinhas. Pra nós, ó. Feito o ponto, pode voltar para cima. Vem aqui no segundo ponto alto, um ponto alto. Vá construindo assim, observando se não precisa fazer uma corrente de separação. Como eu já disse, vai depender da extensão do ponto de cada um. Tem que ficar bem natural aqui, pessoal. Não pode ficar assim, ó, repuxando, mas também não pode embabar. Certo? Se precisar, faça uma corrente antes de vir aqui na florzinha. Aí, atravesse por baixo dos dois pontos, abaixa aqui pra facilitar, construa dois pontos altos. Novamente, volte a pétalazinha pra cima, por o primeiro, no segundo, um ponto alto. Eu vou trabalhar até o próximo canto e volto pra mostrar pra vocês como ficou o meu trabalho. Se foi necessário eu fazer um espaço aqui de correntes, ou se deu pra seguir sem fazer uma correntinha de separação. Seguindo orientações que passei pra vocês, cheguei aqui no outro canto. Então, fiz aqui. Dois pontos altos. Venho aqui, ó, pulo o primeiro, o segundo ponto alto da florzinha. Faço um ponto alto. Pulo na próxima florzinha, mais um ponto alto. Aqui, pessoal, é aquilo que eu falei pra vocês. Você vai ver se é necessário fazer duas correntinhas pra dar o espaço pra chegar aqui no meio, no canto, ou apenas uma. Eu vou fazer aqui uma e vou mostrar pra você como ficou. Dou uma laçada. Pra facilitar você, que já tem prática no crochê, você pode tombar esses dois pontos pra frente, ó. E trabalhar aqui somente no terceiro, ó. Aí, você introduz a agulha de frente para trás e faz os dois pontos altos, ó. Porque ele vai se transformar em alcinhas pra trabalharmos os pontos altos aqui. Faço duas correntes pra formar a viradinha do canto, volto no mesmo ponto de travessado e faço mais dois pontos altos. Observe que eu só baixei ele pra baixo, tá, pessoal? Os dois primeiros, estou trabalhando no terceiro. Ó, feitos os quatro pontos, aí eu volto os dois pontinhos para cima e está pronta a florzinha. Faço uma corrente e dou uma virada. Aí, pulo o primeiro ponto alto, no segundo, construo um ponto alto. Vou na próxima florzinha, no primeiro ponto, um ponto alto. Sempre nesse espacinho aqui, tá? Não atravessando a agulha assim. Agora, vou seguir sem fazer corrente, tá, pessoal? Fiz correntinha somente aqui antes do meu leque do canto e depois do leque. E no espaço aqui, entre dois pontos altos e outro, eu fiz duas correntes de separação formando o cantinho. Eu gosto de explicar bem explicadinho, pra que não fique dúvidas. Dou uma laçada novamente, ó. Se você não tiver prática, você pode fazer como eu vim orientando no início. Atravessa a agulha por baixo, tombe no terceiro ponto, levando para trás. Laço o fio e passe por baixo dos dois pontos altos. Faço novamente, ó. Trago pela frente, atravesso para trás, laço o fio e passo por baixo dos dois pontos altos. Aí, eu volto os dois pontos altos para cima. Venho aqui no segundo ponto. Um ponto alto. Pulo para a próxima florzinha, ó. Tá vendo esse espacinho que fica aqui? Introduz a agulha, um ponto alto. Ah, Val, já peguei o jeito. Então, só vem aqui, ó. Um, dois, tombe para frente. Vai ficar o terceiro ponto pra construirmos aqui os dois pontos altos, ó. Fica tipo uma alcinha. Aí, eu construo por trás aqui pra facilitar. Sigo com esse padrão por toda a volta. Lembrando que nos cantos estou fazendo um leque com dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. E uma corrente de separação antes e depois do leque. Observando a extensão do ponto de cada um, tá, pessoal? Ó, no meu caso, não precisei fazer correntinha nenhuma de separação aqui, ó. Mas, se for necessário no seu caso, faça. Eu vou concluir a volta. Quando chegar no final, volto para fazer com vocês. Seguindo orientações que passei pra vocês, cheguei no final da carreira. Fiz dois pontos altos, sendo um ponto alto no último e no primeiro ponto alto da outra florzinha. Dou uma laçada, venho aqui. Por baixo dos dois primeiros pontos, atravesso a agulha por trás, laço esse fio. Tomba aqui, ó, pra facilitar e passo aqui no terceiro ponto alto. Sempre que eu for trabalhar aqui, pessoal, pode tombar aqui, ó. E no terceiro ponto alto, é só introduzir a agulha pra facilitar. Construo dois pontos altos. Construído os dois pontos, volto os dois pontos altos para cima, ok? Como eu iniciei aqui, ó, já no segundo ponto alto. Então, na terceira corrente, introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Eu vou passar aqui a quantidade de ponto pra você, pra você dar uma referência. Você pode contar pelo avesso pra facilitar, tá, pessoal? De canto a canto, ó, do espaço de duas correntes ao outro canto no espaço das correntes, eu fiquei com dois, quatro, seis, oito, dez. Doze, quatorze, dez, oito, vinte. Vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito, trinta. Trinta e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito, quarenta. Quarenta e dois, quarenta e quatro, quarenta e seis, quarenta e oito, cinquenta. Cinquenta e quatro pontos altos na parte maior da peça. E na parte menor, com dois, quatro, seis, oito, dez. Doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte. Vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito, trinta. Trinta e dois, trinta e quatro, trinta e seis. Trinta e oito pontos altos, ó. Fica assim a parte de trás, ó, de dois em dois. Nós vamos fazer agora, uma carreira de ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui onde finalizei, subo três correntes, já formando o primeiro ponto alto. Pulo para o próximo ponto alto, um ponto alto. No espaço de uma correntes, se você construir uma corrente, você vai fazer um ponto. Se você construir duas, você vai fazer dois. Eu construí uma, eu faço um ponto alto, ó, abaixo aqui, sobre cada um dos dois pontos, um ponto alto. No espaço de duas correntes, faço dois pontos altos. Duas correntes e dou uma virada, porque já vou começar a trabalhar na outra lateral. Construo mais dois pontos altos no mesmo espaço de duas correntes. Formando aqui a voltinha do canto. Sobre cada ponto alto, um ponto alto. No espaço de uma corrente, um ponto alto. Sobre cada ponto, um ponto alto. E sigo construindo agora. Ponto alto sobre ponto alto. E quando chegar nos cantos, repito o padrão. Em todos os cantos, eu vou fazer um leque. Com dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Vou fazer esse canto aqui com vocês. Seguir construindo ponto alto sobre ponto alto. Sem nenhum espaço de correntes. No espaço de uma corrente, um ponto alto. Sobre cada ponto alto, um ponto alto. No espaço de duas correntes, construo. Dois pontos altos. Duas correntes, dou uma virada. Mais dois pontos altos, formando aqui a curvinha do canto. Sobre cada ponto, um ponto alto. No espaço de uma corrente, um ponto alto. E sigo construindo ponto alto sobre ponto alto. Eu voltei aqui pra fazer novamente esse cantinho aqui com vocês. Pra não ficar nenhuma dúvida. Olha, o canto fica bem quadradinho. Então, não foi necessário fazer nenhuma adaptação de ponto aqui no cantinho. A lateral da parte menor. E aqui já concluí da lateral da parte maior. Vou concluir da volta e volto pra continuar com vocês. Cheguei no final da carreira. Finalizo no primeiro ponto alto, na terceira corrente, com um ponto baixíssimo. Olha, que lindo que ficou, pessoal. Perfeito! Não está sobrando e nem faltando pontos. Mas, para obter esse resultado, é muito importante... É importante que nessa carreira de pontos altos, você não faça os seus pontos nem muito soltos e nem muito apertados. Para não ficar repuxando e nem embabar, ok? Olha que efeito maravilhoso! Tenho certeza que você vai amar. O biquinho é opcional, certo? Eu não vou fazer biquinho, porque eu já trabalhei nessa peça com pontos fantasias aqui na base e com a carreira de florzinhas. Então, eu vou fazer essa volta de biquinho só com correntinhas e pontos baixos, ok? Ó. Introduzo a agulha no próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntes. Pulo um ponto, faço um ponto baixo. Vem aqui no próximo ponto alto, introduzo a agulha, faço um ponto baixo. Subo três correntes. Volto no mesmo ponto, construo mais um ponto baixo. Então, fiquei com um ponto baixo, três correntes e um ponto baixo sobre o mesmo ponto alto. Pulo um ponto alto, no próximo, um ponto baixo. Três correntes. Volto no mesmo ponto, um ponto baixo. No espaço de duas correntes, aqui no canto, construo um ponto baixo. Faço um ponto baixo, três correntes. Volto no mesmo espaço, um ponto baixo. Novamente, um ponto baixo. Três correntes, tudo no mesmo espaço de duas correntinhas, tá? Faço mais um ponto baixo. No espaço de duas correntes, eu fiquei com duas alcinhas de três correntes e quatro pontos baixos. Agora, vou pular um, no próximo, um ponto baixo. Eu sigo construindo. Três correntes. Sobre o mesmo ponto, um ponto baixo. Pulo um, no próximo, um ponto baixo. Três correntes. Sobre o mesmo ponto, um ponto baixo. Sigo com esse padrão por toda a carreira. Olha que bonitinho que vai ficando. Só pra não ficar sem nenhum biquinho. Eu ia fazer só de pontos baixos. Mas aí, eu achei mais bonitinho com essas correntinhas, certo? A única diferença que vai ter na volta é que quando chegar no canto, eu vou fazer duas alcinhas de três correntinhas. Um ponto baixo, três correntes, um ponto baixo. Um ponto baixo, três correntes e um ponto baixo. Ok? Vou dar uma adiantada, volto para concluir a volta com vocês. Seguindo orientações que passei pra vocês, cheguei no final da carreira. Observe que eu ainda tenho dois pontos altos aqui, pessoal, porque eu comecei um ponto depois do que eu tinha finalizado a última carreira, tá? Então, por isso que deu apenas um ponto alto aqui. Mas nos demais cantos, na medida que você for construindo os pontos, você vai ver que vai ficar dois pontos altos aqui antes do espaço de correntinha. De um lado e do outro, ok? Então, eu vou pular esses dois pontos altos e venho aqui, ó. No primeiro ponto baixo, encerro com um ponto baixíssimo. Corto e arremato o fio. Estou fazendo o arremate desta forma, conduzindo o fio para trás. No mesmo lugar que finalizei aqui, puxo o fio para trás. Nessa laçadinha, passo o fio. E depois faço o acabamento, dividindo em partes iguais. Deixa eu explicar pra você aqui no outro canto, entender melhor, ó. Tá vendo? Eu vim construindo três correntes, um ponto baixo, pulo um. No próximo, um ponto baixo, três correntes, um ponto baixo, pulo um. Quando cheguei aqui no canto, eu fiz neste ponto alto, um ponto baixo, três correntes, um ponto baixo. E aí, pra vir aqui no meio, deu dois pontos altos, tá? Então, se acontecer que você chegou no canto e aconteceu a mesma coisa, não tem problema. Você pula os dois pontos altos e já faz aqui as duas alcinhas e três correntes no meio do cantinho, ok? Espero que você tenha gostado. E está pronto o tapete Lucinha. Olha que efeito lindo que ficou. Se você não quiser que as florzinhas fiquem levantadas, você tem a opção de passar uma colinha aqui, prendendo as suas florzinhas pra ficar bem fixa no seu trabalho, ok? No próximo vídeo que eu fizer com essas mesmas florzinhas, eu vou ensinar você a fazer o passo a passo já prendendo pra não precisar de colinha. Olha, pessoal, que legal que ficou no avesso. Se você quiser utilizar a sua peça no avesso, também pode, olha. Olha, que legal. Espero que vocês tenham gostado de mais este passo a passo e até o próximo vídeo aula.